Salve, salve rapaziada, beleza mano? Seja bem-vindo a mais um vídeozão O vídeozão de hoje é o seguinte, mano, série nova no canal aí, beleza? Eu espero que vocês curtam, mano, já assistem o vídeozão todo aí, mano E deixa o like, deixa o comentário pra ajudar aí no feedback do vídeo, fechou? E essa série aí, mano, é série de vídeos de polícia, fechou, rapaziada? Mano, eu fui contratado aí pra trabalhar na polícia, certo? E aí nós trabalhamos de polícia, mano, de noite, fazendo umas patrulhas aí, certo, mano? E eu não vou trabalhar em qualquer viatura não, rapaziada Me ofereceram a viatura daqui da cidade, só que eu não quis trabalhar na viatura da cidade, não Aí, mano, eu trouxe uma viatura lá da Bahia Pra trabalhar na viatura da Bahia, rapaziada É isso mesmo Na viatura da Bahia, vamos trabalhar na viatura azulzinha da Bahia lá Show de bola demais Certo, mano? Então, rapaziada, acompanha esse vídeozão, essa série Que se vocês apoiarem o primeiro episódio Eu trago mais, né, meus amiguinhos? Eu trago mais E se embora pro rolê, né, velho? Se embora pro rolezão aqui de Oneira Fazer aquele reparo de fibra ótica de sempre, né? Que cês tá ligado? Né? Temos que juntar uma graninha aí, né, velho? Aquele jeitão Certo, mano? E minha Lamborghini deu problema, rapaziada Minha Lamborghini deu problema aí, né, mano? Tá na oficina, mano, tá ligado? E aí eu já vou aproveitar, já vou remapear ela Pra ela ficar mais forte ainda, tá ligado, mano? Pra ela ficar mais forte ainda Do que ela já é, beleza, mano? Cês viu que no primeiro racha deu empatado aí O primeiro racha entre GTR e Lamborghini, né? E agora dessa vez, mano, tem que ganhar o racha, mano Tem que ganhar E toma aí Olha o driftinho negro aí, ó Cê liga, meu parceiro Cê liga Toma aí, ó Driftinho negro, mano Aqui nós dominamos no drift, rapaz Respeita, ó Ó Vou passar aqui, rapaziada No... No restaurante ali, mano Que me falaram Que nós tinha caído a internet do restaurante, mano Tinha caído a internet do restaurante Então vamos passar lá pra ver Resolver esse B.O., né? E ver qual foi de mesmo aqui Que caiu essa internet desse restaurante, velho Né? Vamos colar aqui Bora ver aqui o que aqui foi Deixa eu ver A internet do restaurante Deixa eu ver no qual poste é, mano Eu acho que é nesse poste aqui, ó Vamos reparar aqui, ó Daquele reparo Daquele jeitão, né, mano? Deixa eu ver aqui Pá Deixa eu voltar aqui um pouquinho mais pra trás Deixa eu ver aqui O que pode ter sido, mano Isso é internet, velho Deixa eu ver Deixa eu conversar aqui com o pessoal Aqui pra saber Desde que hora que caiu essa internet aqui Deixa eu ver aqui Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Desde que hora que tá essa internet aqui? Tem uns 30 minutos já 30 minutos? Tá bom, valeu, valeu Vou ver aqui É, rapaziada 30 minutos que a internet caiu, mano Então, acho que foi Foi uma chuva que deu, mano Que choveu Deu um pé de chuva aqui Com um pé de vento, tá ligado? E aí, eu acho que deve ter Soltado os cabos ali, mano Que foi muito forte, tá ligado? Então, vou botar a escada aqui E vou fazer esse reparo aqui Já já volto com vocês Fechou? Pronto Tá pegando já aí, ó Valeu, 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 valeu Show de bola, rapaziada Já Fiz o reparo aqui Já, mano Foi isso mesmo Tinha soltado os cabos ali, né? Mas é isso aí, ó Vamos que vamos Marcha na boneca, né, mano? Marcha na boneca Deixa eu ver Tem outra ocorrência aqui, mano Chegou uma ocorrência aqui Ocorrência, as ideias Né? É... Pra gente ir Lá Pro pé do correio, mano Sem internet no correio Sem internet no correio E o pessoal tá uma fila grande lá O pessoal agoniado pra Receber suas encomendas Tá sem internet Pra ver lá o sistema lá, mano As coisas do pessoal, tá ligado? Então vamos meter marcha pra lá, mano Eu tô gostando de cima não, rapaziada Do país, mano Tá rebolando demais ele, véi O Uno tá rebolando demais Olha pra isso aí, ó Ó pra isso aqui, rapaziada, ó Ó como ele tá indo Pra um lado e pra um outro, mano Vamos levantar aqui um pouco A suspensão dele, mano Vou levantar aqui um pouquinho A suspensão dele Que pode ser isso, né? Com certeza vai ser isso Vamos ver agora Aí, agora tá Mac, mano Agora tá Mac Né? A internet do correio, véi Fica aqui atrás, ó Fica aqui nesse poste aqui Rapaziadinha Já fiz o reparo aqui Do internet do correio também, mano Foi a mesma coisa, rapaziada A mesma coisa Mesmo BO da internet lá do Do restaurante, né, véi Mas é isso aí, mano Agora eu vou lá pro Carro Zé Baixada Online, beleza? Vamos pegar aí a viatura Agora vamos ir pro trampo Vamos trampar agora, mano De policial No primeiro dia eu tô ansioso, mano Mas vai ser uma renda a mais Aí que a gente vai ter, beleza? Vamos trabalhar aqui, mano Aqui fazendo reparo de firma De fibra, né? E também de policial agora, mano Vamos ver aí, certo? É, aparentemente me chamaram Uma semana pra ficar de policial E se meu desempenho for bom A gente continua, fechou, rapaziada? E é isso aí, mano Vamos que vamos É, vamos lá pro mapa Do Rebaixados Online Né? Vou fazer a montagem aí Lembrando, certo? Da viatura aí da Da Bahia, beleza? Da Peto E se vocês gostarem Deixa o likezão E se embora pra lá, mano Beleza, rapaziada Já tamo aqui na patrulha Já, mano Da cidade já, ó Eu achei que ia trabalhar ontem à noite, mano Só que ontem à noite eu fui lá Só tomei a palestra já, ó Esse maluco aí Nessa saveira aí, ó Hum É... Eu só tomei a palestra lá e tal Tivei uma conversa lá Não trabalhei ontem à noite, não Tá ligado? Trabalhar hoje, mano Hoje de dia aqui Certo? Vamos tomar só uma Fazendo a patrulha aqui de boa, mano Bem de boinha mesmo Daqui a pouco eu vou colocar lá na favela Pra ver como é que tá lá, né? Fazendo a patrulha aqui na cidade Esperando as ocorrências Né, mano? Os caras não vão entender nada, mano O cara... A viatura da Bahia do nada É uma viatura baiana, mano Olha o Pedro aí, ó Gente, qual foi que você, mano? Tá parado aí, ó É, rapaziada Já entrevistei aqui O primeiro cidadão aqui É cidadão de bem De boa, tá ligado? É... Deixamos passar aí, né? E lembrando, mano Que é uma montagem, certo? Não tô querendo enganar ninguém Relevem Isso aqui é uma montagem Fechou, mano? Sim, bora continuar aqui O rolê, mano O rolêzão aqui, né? Pela... A patrulha aqui na cidade Bem de boa mesmo Certo Vou ver o que é que os caras Tá falando aqui, ó Pra vocês verem que é montagem, mano Vou até clicar aqui, ó Vende droga na favela Morro 2 Só pra isso aí, ó Vamos lá Vamos colar na favela, rapaziada Vamos colar na favela Tá, tô... Acabei de receber aqui uma mensagem aqui, ó De... De... Traficantes, mano Tá ligado? Vendendo droga na favela Acabei de receber mensagem aqui Onde será que eles foram, mano? Só foi ver a PM Encostar Que eles... Sumiram, mano Sumiram, rapaziada Sumiram Né? Olha aí, rapaziada Ali, ó Ali, ó Ali, ó Isso aqui, ó Isso aqui, ó Isso aqui, ó Olha, olha É fuga, rapaziada Dando fuga Dando fuga da polícia, rapaziada Vamos atrás desses elementos Certo? Pra que lado será que eles viram, mano? Meu Deus do céu, rapaziada Meu Deus do céu Primeiro dia de operação Já tamo tenso Já tamo como tenso Olha os caras ali, ó Vamos encostar Vamos encostar nos caras Vamos encostar nos caras, mano Vamos encostar Vamos encostar Vamos encostar, ó Para, 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 para Bora, perdeu, perdeu Perdeu Vixe, capotou a viatura, mano Cê é louco Cê é louco, rapaziada Os caras tá dando perdido na viatura, mano Vamos encostar ali, ó Vamos encostar ali Vamos encostar Bora, 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 bora Cê é louco Primeiro dia tenso Bora, bora Perdeu, irmão Perdeu, perdeu, perdeu Para, 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 para Nossa, mano Nossa Cê é louco, rapaziada Primeiro dia já tá como, velho Já tá quente, quente, quente Já o primeiro dia, velho Primeiro dia já tá como Tenso, filho Tenso, mano Cê é louco, rapaziada Olha pra isso aí, ó Ah Seu fériau, mano Era pra ter cortado ali, velho Era pra ter cortado ali Mas beleza, ó Ó Ah Ah, felas Vamos na bota Vamos colar na bota dos caras, rapaziada Vamos encostar na bota dos caras, velho Na moral Bora, para, 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 para Perdeu, 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 perdeu Perdeu, perdeu Ah Aqui é o delegado também, ó O delegado do Ailton, mano Aqui é o delegado Eu achei que o Camaro Preto era traficante também, mano Mas é o delegado aqui, ó É o delegado Nem tinha visto, mano O delegado de Camaro aí, ó Cê é louco, mano Ó, deu perdido no Camaro, velho Deu perdido Bora, perdeu, cidadão Perdeu, 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 perdeu Perdeu, perdeu Pera aí, delegado Chega de boa, mano Perdeu, perdeu, perdeu Já era Já era, já era Aqui, rapaziada Eu vou deixar aqui o delegado tomar conta É E fazer os procedimentos cabíveis aí, né Já que ele é o delegado, né Então ele enquadra o cara aí O delegado tá doidão ali, mano Mas é isso aí, rapaziada É isso aí, ó Ajudamos aí o delegado já aí, né Primeiro dia de missão Já ajudamos o delegado a prender um elemento já, né Aí com certeza ele vai ser preso É isso aí, ó Vamos continuar aqui a nossa patrulha, né E nós tá em como? Nós tá insano, meu patrão Nós estamos insano Na patrulha, né É, meu patrão E só marcha, mano Só marcha Vou dar mais uma volta ali pela favela Eu vou parar de filmar, rapaziada Eu vou continuar trabalhando em off Porque eu não posso estar filmando muito, beleza E é isso aí, mano Vamos que vamos, meu parceiro Vamos que vamos Vou pegar aqui pra direitinho agora, né Pra ver o que é que esses caras tá aprontando aqui, né Vamos ver, vamos ver Chegou até uma viatura da Força Tática ali, mano Chegou uma viatura da Força Tática Né Ó, aparentemente eu não tô vendo nada aqui, mano Eu vou estar deixando esse vídeo por aqui, mano Se vocês gostaram aí do primeiro episódio Da nossa série de polícia E vídeo de polícia Já comenta aí, traz mais Se tiver aí, ó 50 comentários diferentes Esse aqui é difícil, mano É difícil Mas vamos botar Olha Vamos botar aí 30 comentários diferentes De pessoas diferentes Se tiver aí Eu continuo trazendo essa série pra vocês Fechou, mano? E é isso aí Se for o videozão Eu vou enquadrar esse meliante aqui Já já volto com vocês Já já não, né? Já já não Eu vou terminar esse vídeo por aqui Até o próximo vídeo E fui